Música Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-consumo, produto local, banheira Timor-Leste, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior. Primeiro-ministro, apela a cidadão ser a ato-presidente, a sua inflação, nem bem pior.